Olá, chicos! Olá, chicas! Olá, pessoal! Eu sou a Ronise, professora de espanhol. Vou fazer aqui com vocês hoje a questão número 1 do caderno de provas amarelo, mas antes não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e curtir. Pessoal, resolução da questão número 1. Primeiro nós vamos começar fazendo a leitura do enunciado, ou seja, para enfatizar características e atitudes que reforçam a identidade da mulher negra, o poema da escritora Costa Riquenha apresenta. Então, o que nós temos que identificar aqui? As características que vão reforçar a identidade dessa mulher negra. Então, nós começamos aqui na primeira estrofe, ele coloca me nego rotundamente. Nós já sabemos que rotundamente significa, com certeza, anegar a minha voz, o meu sangue, a minha pele. E aí ele vai repetindo novamente, olha, eu me nego rotundamente a deixar de ser eu, a deixar de sentir-me bem. Posteriormente, ele cita aqui, ó, rotundamente grande e o meu nariz rotundamente charmoso os meus dentes, rotundamente brancos, a minha pele valentemente negra. Eu me nego categoricamente. Quando nós pensamos aqui em categoricamente, é de modo indiscutível, ou seja, nós temos certeza. A deixar de falar minha língua, minha história, eu me nego absolutamente a parte dos que calam, dos que temem, dos que choram. Porque eu me aceito rotundamente livre, rotundamente negra, rotundamente charmosa. Ou seja, ele já cita aqui pra gente algumas características e, claro, né, atitudes dessa mulher negra. De acordo com o enunciado, o poema da escritora apresenta adverbos como rotundamente e categoricamente, verbos reflexivos como me nego e me acepto, adjetivos como grande e hermosa, substantivos como sangre e piel, né, sangue e pele, adjetivos possessivos como mi e mis. Se eu quero saber aqui as características, automaticamente nós pensaríamos em adjetivos, só que ele quer características e atitudes. E pra reforçar essa identidade, nós temos aqui a repetição do adverbio rotundamente, né, ele aparece diversas vezes pra gente nas estrofes do poema, em cada verso. E nós temos também aqui o adverbio categoricamente. Nós sabemos que o adverbio, né, ele vai qualificar um verbo e vai intensificar o sentido de adjetivos. No caso aqui nós temos niego, que é um verbo, por isso nós temos o adverbio rotundamente, assim como o adverbio categoricamente. Portanto, questão número 1, a alternativa correta letra A, adverbios como rotundamente e categoricamente, eles reforçam pra gente as características e as atitudes em relação à identidade da mulher negra. Não é o uso dos verbos reflexivos, assim como também não só dos adjetivos, nem substantivos e adjetivos possessivos. Questão 1, alternativa correta, letra A.